Os tempos são outros, as famosas festas juninas de escolas agora estão diferentes, tem distanciamento e muitos cuidados. Isso quando acontece, nada de dançar pertinho e agora a roupa caráter ganhou mais um item, a máscara. Aqui no Arraia desse colégio, a turma do quarto ano precisou se adequar, eles estão mantendo o distanciamento, mas muito animados. E quem não pôde participar aqui na quadra do colégio mesmo, presencialmente, olha lá, está curtindo de casa. Nós sempre tivemos uma grande festa da família, mas não queríamos perder esse momento com os alunos. Então nós pensamos em fazer um momento com todos os protocolos, então nós fizemos, na verdade, uma atividade pedagógica, não está tendo eventos, não podemos ter eventos na escola. Mas essa atividade pedagógica é uma turma de cada vez, para que eles possam dançar. Os que estão em casa, dançam de forma online, os que estão presencialmente, vêm e participam e vieram todos trajados. A coordenadora pedagógica explica que essa atividade é importante para os alunos. Apesar da interação ser de longe, o colégio tomou todos os cuidados para proporcionar o momento junino para os estudantes. Pensamos em todos os protocolos, esses protocolos foram escritos, enviados à família. A família preencheu um formulário autorizando a criança a participar dessa atividade presencial ou online, certo? E os que aqui estão, uso de máscara, o distanciamento nas danças, vocês viram que é cada um no seu lugar. Não está tendo nesse momento as duplas, né? O caminho da roça, aquela coisa toda não é possível. Fizemos aqui muitas barracas para que não haja aglomeração nas brincadeiras, cada um brinque na sua vez. E eles receberão na sala de aula as prendas, para que a gente não fique manuseando aqui. Então, ao final da atividade, as prendas estão aguardando por eles lá na sala de aula também. E aí